Milhões de estudantes fizeram a prova do Enem neste domingo, em todo o país. Aqui em Santa Catarina, tudo ocorreu dentro do esperado, mas como sempre, né? Teve gente que chegou atrasado e por alguns segundos não conseguiu entrar no local da prova. Vamos ver. Em Santa Catarina, 125.360 estudantes se inscreveram para fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Estou mais relaxado, cumpri com o meu dever o meu inteiro. Agora é confiar, né? No Instituto Estadual de Educação, em Florianópolis, teve correria minutos antes dos funcionários fecharem os portões. É, só que teve gente com menos sorte. Uma hora em ponto, os fiscais fecharam os portões do colégio. E não deu tempo para esse outro estudante de Florianópolis. Por aqui ainda teve candidato que chegou no horário da prova, mas não conseguiu prestar o Enem por outro motivo. A frustração de não ter entrado no documento e não poder entrar para fazer a prova. Esqueci na correria de tudo da vida, esqueci de trazer. Cheguei aqui, lembrei. Nesse ano, o Enem teve 5 milhões e meio de candidatos inscritos em todo o Brasil. No primeiro dia de prova, eles responderam 45 questões de linguagens e mais 45 de ciências humanas, além da redação. Com o resultado aqui do Enem, os candidatos vão poder acessar o sistema do governo federal, o SISU, e usar a nota para tentar uma vaga no ensino público superior. De acordo com o Ministério da Educação, o Enem é a segunda maior prova desse tipo no mundo. Só perde para uma outra, que existe na China e tem 9 milhões de candidatos. Esse ano, o Enem foi dividido em dois fins de semana. A próxima etapa será no dia 11 e os candidatos terão que responder 45 questões de ciências da natureza e outras 45 de matemática. O Enem foi dividido em dois fins de semana.